Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui as 10 ações que pagaram bons dividendos nos últimos 12 meses, porém as ações caíram, perderam valor. É o top 10, mas eu resolvi fazer aqui o top 11, incluindo a Vale aqui na 11ª posição. A Vale valendo aqui agora R$64,50, apesar aqui das altas recentes com os estímulos na China. Ainda assim, a Vale vem acumulando uma queda bem expressiva em 2024 e aqui ela vem acumulando apenas 3,72% de queda de um ano para cá, porém em 2024 é uma queda ainda mais expressiva. A Vale pagou 11% de dividendos nos últimos 12 meses e a ação está caindo aqui 3,7%. Então nós vemos aí 11% de dividendos menos 3% aí da queda. Na décima posição temos a Petro Recôncavo. A empresa vem perdendo aí 14% de um ano para cá, estava lá nos R$20 e agora está aqui nos R$17,83 com as quedas aí recentes do petróleo e os temores da China. Ela pagou 11% de dividendos e as ações vem caindo 14% nos últimos 12 meses. Então pagou 11% e está caindo 14%, hein? De 11 para 14, faz a conta aí. Importante observar se está caindo mais do que pagou de dividendos. Na nona posição temos a Metalúrgica Gerdau aqui, Goal 3. Elas vêm acumulando perda de 0,73% nos últimos 12 meses, porém elas pagaram 12% de dividendos. 12% menos 1%, valendo aqui agora R$10,91. Na oitava posição temos a Agro, que ela vem perdendo aí 10,92%, 11% de um ano para cá, saindo os R$28,58 para os R$25,46 aqui. Novamente perdendo aí 11%, porém elas pagaram 13% de dividendos. 13% de dividendos menos 11% aí. Na sétima posição temos a Melnick, desenvolvimento imobiliário. Elas vêm perdendo 22% de um ano para cá e pagaram 14% de dividendos. Então está perdendo aqui 22% no valor da ação e pagou 14%. Lembrando aqui que este vídeo não é sugestão de compra ou de venda, é apenas caráter aqui de informação, ok? Para nós observarmos aí quais empresas pagaram bons dividendos, porém perderam valor aí na ação. Então muitas vezes é muito importante observar se vale a pena comprar uma empresa porque ela vai pagar dividendos, se a tendência é subir ou cair, ou continuar caindo ou continuar subindo após o pagamento de dividendos. E novamente aí, não só porque uma empresa teve uma boa performance no passado, não quer dizer que vai ter uma boa performance no futuro. Por isso é muito importante sempre observar os números. Eu sempre trago aí no meu canal resultados, comento aí receita, comento indicadores, comento lucros, para que todos nós tenhamos a chance aí de ver os números, entender e procurar tomar melhores decisões com base em fundamentos e com base em resultados. Na próxima posição aqui temos a Bradespar, número 6. Ela vem caindo aí 8% de um ano para cá, porém ela pagou 15% de dividendos. Brap 4 aqui, 15% de dividendos e 8% aqui, 9% arredondando de queda aí na ação. Na próxima posição temos a Auren, que está caindo 23,74% de um ano para cá. 24% arredondando, porém ela pagou 18% de dividendos, mas ela pagou, novamente aqui, vamos fazer a conta, ela pagou 18% de dividendos, porém vem caindo mais aí do que pagou de dividendos, vem caindo 24%. Na posição número 4 temos a Vulcabras aqui, ela vem perdendo 10,98%, 11% de um ano para cá, e ela pagou 18% de dividendos, então pagou 18% e perdeu aqui 11%. Na posição número 3 temos a Anima Holding, educação aí, vem perdendo bastante, hein? Menos 22,48%, ela pagou 20% de dividendos e está perdendo 23% aí de um ano para cá. Na posição número 2 nós temos a Mali Metal Leve, ela vem perdendo 35,55%. Eu havia feito vídeo sobre a empresa, quando ela estava anunciando esses dividendos aí extraordinários, gigantescos, eu havia feito vídeo comentando e trazendo essa abordagem aí, né, de continuar ou não pagando dividendos para poder compensar. Ela está valendo aqui R$30,38, pagou 25% de dividendos nos últimos 12 meses e está caindo 36%, hein? Então, pagou 25%, está perdendo aqui R$36 no valor das ações, saindo lá dos R$47, agora aqui nos R$30, hein? Olho também no segmento aí e na China, para ter uma noção se continua caindo ou se pode crescer e pagar mais dividendos. E agora, posição número 1 aqui, hein? Nós temos a Melius Cash 3 aqui, ela vem perdendo aí 35,93% de um ano para cá, 36% aí arredondando, valendo aqui R$4,12, um ano antes valia R$6,43, ela pagou 120% de dividendos e está agora caindo aqui 36%. Então, se pagou aí tantos dividendos, 120%, por que a ação continua caindo aí, né? Porque assim podemos ter uma projeção se a empresa pode ou não pagar melhores dividendos, hein? Então, sempre olhe aí em todos os detalhes, deixe um like aí no vídeo se você gostar, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito, muito obrigado por sua atenção e até a próxima! goto, 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 goto e até a próxima!